Fala pessoal, tamo junto aí pra mais um vídeo, se inscreve na TV Verde se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, dá uma moral aí pra gente. Tô aqui pra comentar sobre algumas atitudes da Lila Pereira nos últimos dias, que tem dado o que falar, e o pessoal tem até falado sobre ditadura dentro do Palmeiras. A começar por aquela medida protetiva contra a diretoria da Mancha Verde, por conta das ameaças que ela sofreu naquela live de protesto. Eu já falei sobre isso lá no meu canal, já falei também no Instagram, não acho que ela esteja errada em buscar medidas contra esse tipo de prática, mas eu acho que você, quando não vai atrás dos responsáveis e meio que terceiriza essa culpa, ah, era um protesto da Mancha Verde, você tava incitando ódio contra ela, então vamos dar medida protetiva contra a diretoria da Mancha. Eu acho que é um efeito colateral que não pega nos alvos, eu acho que a gente precisa combater perfis fakes de outra forma, a internet não pode ser terra de ninguém, e a partir do momento que você tá com medidas paliativas como essa, acho que você não tá próximo de nenhum entendimento. Mas enfim, eu não tô aqui pra discutir esse assunto, eu já falei sobre isso. Depois teve o caso do Leandro Bafumi também, procura lá o arroba vaiparmeira lá no Twitter, o Moncal, você vai entender essa thread. Aí também não tô aqui pra defender Leandro Bafumi, nem eu nunca conversei com esse cara, na verdade eu participei dele, eu participei de uma live com ele, se eu não me engano foi no não importa o que digam, cara, e, nossa, falei muito pouco com ele, troquei pouquíssimas palavras, achei ele extremamente arrogante, então não tenho nada aqui pra defender esse cara, não o conheço, pra falar a verdade, mas segundo essa thread do Moncal, ele tá sendo processado pela Crefisa, em 100 mil reais por conta de críticas que ele fez em redes sociais. E aí eu te pergunto, né, que recado você passa pra outros conselheiros? Será que você não silencia algumas vozes a partir dessa atitude que você toma? Peraí, se o cara ali criticou, tá sendo processado, será que eu vou me meter nesse negócio também? Leia lá, vou tentar deixar o link aqui na descrição, você dá uma lida lá, como eu falei, não tô aqui pra defender Mancha, não tô aqui pra defender Bafumi, não faço parte da Mancha, como eu falei, não conheço Bafumi, mas são algumas atitudes um pouco esquisitas, né? E por fim, agora o nosso palestra acabou de apurar que alguns conselheiros não conseguiram, na verdade, ingressos contra o Goiás, né, ó, tem até aqui aberta a matéria, também vou deixar o link aqui pra você dar uma lida, ó, o nosso palestra apurou que o problema aconteceu somente com os membros do Conselho Deliberativo que protocolaram em 28 de agosto um pedido de esclarecimento por parte da presidente Leila Pereira sobre a relação do clube com o placar Linhas Aéreas. O documento foi endereçado ao COF, Conselho de Orientação e Fiscalização. O nosso palestra entrou em contato com nove conselheiros que assinaram o pedido, todos relataram que não tiveram acesso ao sistema de ingresso para retirada dos bilhetes até a publicação dessa reportagem. Cada membro tem direito a uma entrada sem custo, além de uma pagando 50% e outra 100% no setor superior oeste, blá, 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 a matéria continua, vou deixar o link pra você ler na íntegra. Então assim, cara, todo mundo que pressiona a Leila, todo mundo que pede esclarecimentos, todo mundo que contesta o que é feito lá dentro, de alguma forma é tirado do jogo, né? Se falava tanto em democracia, tanto em Palmeiras de todos, tanto em proximidade com a torcida, transparência, relacionamento e na prática não é isso que acontece, né? A gente vê medidas antidemocráticas atrás de medidas antidemocráticas, seja pra tirar alguém do jogo ou também pra trazer, né? Até virou meme, até virou brincadeira, as pizzas do palestra, isso pra mim é uma atitude extremamente antidemocrática, distribuição de brindes que a gente ouve por aí também acho que é antidemocrático, ou seja, nada do que foi prometido pela Leila, né? Como estandartes aí da sua candidatura foi cumprido e na prática o que a gente tem visto são movimentos muito esquisitos, né? Eu não tô lá no dia a dia, é complicado a gente falar, mas pelas matérias que a gente lê, pelas histórias que a gente ouve, pelos relatos e tudo mais, a coisa realmente tá esquisita ali dentro, hein? Tá bastante estranha, né? De novo eu não tô aqui pra tomar partido de bafume, de mancha, de conselheiro, de nada, inclusive a discussão se conselheiro deveria receber ingresso ou não é outro papo, o que eu tô dizendo é que é assim, hoje é assim, é dessa forma que o nosso palestra noticiou e os conselheiros que cobraram esclarecimentos da Leila em torno da placar não conseguiram ingresso pro jogo contra o Goiás, não conseguiram entrar no sistema pra pegar os seus ingressos, pelo menos até o momento e vamos aguardar se eles de fato vão conseguir ou quais as explicações serão dadas em torno desse fato, mas eu fico perguntando aqui já já, será que a gente enquanto canal do Palmeiras a gente vai poder continuar emitindo aqui a nossa opinião, trazendo aqui os nossos pontos de vista, as nossas críticas, os nossos questionamentos, porque já já pra respingar alguma coisa aqui na gente, olha, não vai demorar muito não, então já faço até um apelo aqui aos amigos que criam conteúdo, cuidado com as coisas que vocês vão falar aí, viu, tomem muito cuidado porque continuando essa toada aí, o negócio vai ficar feio pro nosso lado aí também. Quero saber a opinião de você aí, de vocês que estão acompanhando esses assuntos, que estão acompanhando esses relatos, deixa aqui, beleza? Tamo junto, abraço, valeu, oi, fui!